Para manter uma portaria 24 horas, são necessários cerca de 4 funcionários. Além dos salários, os moradores arcam com todos os impostos e encargos dessas contratações. Outro ponto importante é a segurança. Nem sempre há controle de quem acessa e existem algumas situações que deixam todo o condomínio suscetível à entrada de estranhos. Pensando nisso, fomos buscar uma solução que aumentasse o domínio de quem protege bens e pessoas e que reduzisse os custos de todos. Assim surgiu um sistema que gerencia remotamente o acesso a condomínios. Funciona assim. Através de um interfone, o visitante fala com o atendente e se identifica. O atendente entra em contato com o morador, que mesmo não estando em casa, autoriza ou não a entrada. Somente após essa autorização é que o atendente abre o portão. O morador utiliza um controle de acesso e um controle de garagem anticlonagem identificado, permitindo entradas e saídas rápidas. As ligações e vídeos são gravados remotamente, permitindo o registro do acesso de moradores, visitantes e prestadores de serviços. O condomínio torna-se um local muito mais seguro, com o registro de todos os acessos e uma economia de até 50% com os custos da portaria. Isso quer dizer que todo mundo sai ganhando. Todos os moradores economizam, o condomínio torna-se um local mais seguro e econômico, o síndico coordena melhor o seu trabalho e as empresas de segurança oferecem um novo serviço com muito mais qualidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto